Você precisa ser forte, Paula. O Daniel me disse que é sobre a Thaís. É. A Thaís sonhou. Deixou as coisas dela lá em casa. Como se quisesse deixar tudo pra trás. Deixado tudo pra trás? É. Deixou também o bilhete pra ser entregue no dia seguinte. Ela já vinha tendo um comportamento estranho. Tava muito deprimida, muito desanimada. Mas o que é que tinha nesse bilhete? Pois é. Não era muito claro, assim. Mas parecia uma despedida. Mas você disse que ela deixou as coisas dela pra trás? Ela foi viajar? Ela tava deprimida? Pois é. O tom da carta era muito melancólico, assim. Derrotado. Eu fiquei muito preocupada e vim conversar com você. O tom era melancólico. Paula. A Thaís pode ter se matado. Era um bilhete de suicida. Deus do céu. Será? Por quê? Mais que ela tivesse aprontado com a gente, mas minha irmã se matar? Será? Pode, Matheus. Alguém perdeu a esperança, sim. Calma também, porque ninguém aqui tem certeza disso. Ele tem razão. Encontraram o corpo? Sem corpo não se declara morte. Pois é, eu não entendo nada disso. Eu só sei que ela deixou um bilhete e sumiu. Eu fiquei preocupada e vim conversar com a Paula. Mas eu não sabia dessas coisas todas. Não sabia o que você me disse? Eu... Bom... Ela era minha amiga. Você guardou esse bilhete? Aqui, amor. Obrigada por ter vindo, Marinho. Você pode me levar para o quarto? Claro, Ana. Com licença. Adele. O que você acha que eu devo fazer? Eu não acho nada. Eu não vou resolver. Paula e Daniel que decidam. Daniel. Eu tenho uma coisa para te contar. Na verdade, essa notícia não foi uma surpresa para mim. Não? Não. Um pouco depois do casamento, a Thaís me ligou. Ela estava muito aflita. A voz... A voz dela... Eu nunca tinha visto a minha irmã daquele jeito. Ela disse que chegou ao fundo do poço. Ela... Ela disse... Pensou até em... Se... Eu fiquei muito preocupada com ela. Por mais que eu saiba que ela seja de mau caráter, que... Ela fez um monte de coisa errada com você, comigo, com o Evaldo, com todo mundo. Minha irmã, né? Sangue, sei lá. O que ela queria? Me ver. Eu fui. Onde? De onde ela te ligou? Onde é que ela queria se encontrar com você? É. Ela estava em Angra. Há uma hora daqui, num lugar. E... E aí eu peguei um barco lá da garagem de barcos do Antenor e fui encontrar com ela. Você não me avisou? A gente podia ter ido junto. Porque você não ia deixar. Você ia deixar encontrar a Thaís. Do jeito que você odeia a Thaís. Eu resolvi não avisar ninguém. E fui. Eu... Eu... Eu não conheço nada aqui. E o tempo virou e veio a tempestade. E aí o... O resto você já sabe. Daniel... A Thaís morreu. Ela se suicidou. Eu sei.